oi 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 minha quarta-feira hoje é dois meu parceiro ouvirinho oi aquele tá por cada um dia oi a vida a coisa que é desse modelo é o verinho meu parceiro e o carrapeta ali tá louco a gente publicadeira e olha o rio da última nota garota o dia que é desse modelo valeu galera